Como uma única entrevista de emprego me rendeu mais de 14 vídeos aqui para o canal do YouTube, me deu uma certificação com uma pontuação de 90% melhor do que todo mundo que já fez esse tipo de certificação, me deixou no segundo lugar no ranking do Brasil, me ajudou a passar no emprego atual e hoje eu vou te mostrar como você terá o maior proveito das suas entrevistas, quais os benefícios que isso tem e por que você deve olhar isso com bons olhos, certo? Se liga aqui comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Programador de Liga. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal que tem como meta te ajudar a conseguir o job, o emprego dos teus sonhos no menor espaço e tempo possível, certo? Então se você ainda não me segue, já deixa teu like e já aproveita e se inscreve, tá bom? Você não perdeu os conteúdos que vêm por aí. Mas bem, é isso mesmo que você viu no thumbnail, na miniatura desse vídeo. Eu fui certificado durante a entrevista. Ganhei um certificado na linguagem de programação Java para a versão 8. O melhor de tudo, não tive que pagar nada e nem eu mesmo acreditei nisso. Tanto é que eu saí falando para todo mundo, né? Porque eu estava no Brasil, conheci com os amigos do trabalho e ninguém acreditou. Então isso são coisas muito boas, muito bacanas que você também pode conseguir apenas fazendo entrevistas. Sem falar que essa entrevista específica me ajudou a passar no emprego atual, a sair do Brasil e vir aqui para a Europa, certo? Uma coisa muito bacana. Então, sugiro fortemente você me acompanhar aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te dar várias dicas de como você tirar o maior benefício possível das suas entrevistas. Com o resultado de um Code Challenge, eu passei na entrevista para o meu emprego atual e saí do Brasil e vir morar aqui na Europa. E eu vou te mostrar como eu fiz isso também. Aqueles que já me acompanham aqui no canal já sabem, né? Que eu conto histórias do meu dia-dia, vivência, não nada fictício, e que funciona para mim, que já foi testado na prática e vai funcionar para você também. E se você faz parte daquele grupo de pessoas que tem uma taxa baixíssima de convocações nas suas entrevistas, ou você acha que sempre os outros que são chamados, né? E você tem uma alta taxa de rejeição. Então, se você almeja morar no Canadá, Estados Unidos ou Europa, fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo, porque eu vou te contar os meus macetes, o que é que eu faço, que são coisas simples, mas se você não sabe, né? Pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Ah, e só um detalhe. Os vídeos que eu posto aqui, eles são todos, em sua grande maioria, atemporais. Então, se tu, após esse aqui, pensas que tem alguns vídeos aqui que talvez possam te ajudar, dá uma olhada nas playlists. Eu crio muitas playlists justamente para facilitar para vocês. E aí vocês dão uma maratonada aí nos vídeos para pegarem as dicas que eu repasso em cada vídeo, certo? Muito legal. E você vai poder consultar daqui a um ano, dois anos, três anos, porque são coisas realmente atemporais. Agora, se você acha entrevista, fazer entrevista algo chato, eu vou mudar esse seu ponto de vista hoje. E tudo depende do seu ponto de vista e de como você enfrenta o desafio. Eu vou te dar vários exemplos hoje. No primeiro caso que aconteceu comigo, eu fui convocado para uma entrevista onde eu tinha que clonar um repositório, resolver um problema, entregar isso em um determinado tempo e, depois disso, ainda fazer uma apresentação. Então, vê só. No primeiro momento, eu pensei, putz, vou ter que clonar um repositório, vou ter que resolver o problema, apresentar o resultado, passar o final de semana, provavelmente pensando como resolver ir trabalhando, ou seja, meu final de semana, ia para o prédio. No primeiro momento, aquele choque, né? Porque chega daquele desânimo. Pelo menos em mim deu, certo? Sou bem sincero. E eu acho que vocês, isso deve acontecer com vocês, também deve dar esse aquele desânimo no primeiro momento. Mas aí, seguinte, eu pensei, hoje não, isso é muito melhor do que essas maneiras convencionais de entrevistar. porque só o fato de eu ter que clonar um projeto, com isso, o cara já vai perceber o seguinte, ah, ele tem que entender de Git. Se você não entende de Git, a base, uma das coisas básicas fundamental que eu já expliquei em um outro vídeo, vai estar por aqui como o Carly também, veja na sequência, recomendo fortemente se você não se sente confortável com o vídeo. Mas aí ele vai entender que eu entendo de Git, que eu entendo de Git Hub, que eu tenho provavelmente um ambiente de desenvolvimento montado, porque eu vou ter que baixar o código. ele vai entender que eu sei usar essas ferramentas, veja só quanta coisa que ele não vai extrair, partindo só do simples caso, de eu ter que ir lá, fazer o clone do projeto, baixar o projeto para a minha máquina, fazer o projeto rodar. Então, com isso, ele já na checklist dele lá, que eu sei que ele tem, ele já vai poder checar um monte de coisa. Com o simples fato, dá para apenas fazer isso, buscar o projeto, instalar na minha máquina e fazer com que ele rode, certo? Além disso, ele vai entender se eu tenho a capacidade de resolver problemas, raciocínio lógico, ele vai ver como eu estruturo o meu código, vai ver se eu escrevo o teste unitário, então, com isso, ele já vai dar o cheque lá se o cara trabalha com o teste, se entende o teste, e uniteste, vai saber, vai poder consultar e avaliar a qualidade do meu código. Então, assim, uma infinidade de coisas, de fatores, que para o registrador é uma coisa super completa. Então, eu hoje olho isso com bons olhos e acho isso, assim, uma das melhores maneiras de você entrevistar alguém e trazer alguém realmente da prática, alguém que realmente entende daquilo, daquilo do dia a dia da pessoa, né? Porque eles podem colocar no que eles quiserem, então podem colocar até mesmo alguma coisa que eles estão trabalhando atualmente, sei lá, qualquer coisa, um pedacinho ali de um problema, com o intuito que você resolva isso e se você resolver isso, vocês vão entender pronto, esse cara já é um fita aqui para a gente. Mas até agora eu só falei do ponto de vista do cara que está te entrevistando, mas para o entrevistado, no meu caso, eu, isso também tem uma série de benefícios. Vê, tu não vai ter que codificar online usando algum terminal, online, sei lá, que tu não conhece, que é capado, que não tem aquelas coisas que te ajudam, tu vai estar no teu ambiente tranquilo, em casa, tu vai poder pensar com calma como resolver da melhor forma, vai poder desenhar teus slides, formular as coisas do jeito que tu quer, então assim, isso te dá uma confiança muito maior, isso te dá também um prazer muito maior de resolver aquele problema da melhor maneira, que você julga o melhor possível e você não está sobre aquela pressão, aquele tempo e gente ainda mais olhando, tanto que está te atrapalhando, porque a gente sabe como é que é isso, qualquer um fica nervoso, eu fico nervoso também, não é que eu fico nervoso, eu fico nervoso também, mas, você podendo fazer isso em casa, dê um mil vezes preferência a esses tipos de coisas e também entendo que aquele que está me entrevistando entende do que é necessário, do que se precisa, dos requisitos necessários que devem ser exigidos a um programador e não aqueles negócios que a gente vê por aí no LinkedIn ou não sei aonde que o cara exige 10 anos de não sei o que e a própria tecnologia só tem 5 anos de existência, vê? Que merda! Então, dê preferência a esse tipo de coisa, que é ali vocês, já vão excluir, eliminar um monte de coisa, filtrar um monte de coisa, isso daí que vocês recebem pelos recrutadores e pelos LinkedIn, que vai ajudar também muito vocês na seleção um pouquinho. Então, nós já percebemos que nesse modelo de entrevista, eu, como entrevistado, tenho vários benefícios. Eu não passei nessa entrevista, eu cheguei até o final, mas eles se decidiram por pessoas com um conhecimento muito específico e deram preferência a essas pessoas. Então, eu podia ter ficado triste aí, mas aí não, eu pensei, poxa, eu tenho um repositório agora, eu tenho código onde eu escrevi, pensei, aonde eu resolvi o problema de A a Z, com essa apresentação aí, com esse código aí, ele me rendeu vários vídeos que deram um pontapé aqui, inicial, para esse canal no YouTube e estava buscando por conteúdo algo que fosse palpável, que eu pudesse realmente contribuir aqui para a comunidade, repassar conhecimento de alguma maneira, isso já foi aquele incentivo. Então, isso já foi algo muito positivo, sem falar agora que eu tinha um código feito, eu tinha uma apresentação que eu podia usar em posteriores entrevistas, que foi o que aconteceu, que a gente vai ver na sequência, porque eu separei três casos aqui para vocês. O segundo caso que eu vou falar agora foi o caso onde eu fui certificado durante a entrevista. Vê que massa! e isso pode acontecer com você também. Basta você se entregar às entrevistas, você realmente participar das entrevistas. Mas para que isso aconteça, obviamente, você tem que ser chamado, certo? Você tem que ter o preparo e você tem que se fazer visível, você tem que entender como é que os recrutadores pensam para que eles contratem mais, certo? Tem até uns vídeos aqui que eu vou deixar aqui também como um card que eu explico como você passar em entrevista de TI sem enfrentar a Core Challenge e como você reduzir o tempo de uma entrevista. Vamos imaginar que você tem um processo composto por duas etapas de duas horas cada, ou seja, quatro horas no total e eu consigo reduzir isso para dois processos de uma horinha e o cara ainda se dá por satisfeito e você passa, fica contente, passa para a próxima etapa, situação win-win, onde os dois ganham dos dois lados. Ele economiza mais tempo, você economiza mais tempo, erra menos, obviamente, porque tem menos tempo. Então, se ele tem menos tempo para te perguntar, você vai errar, o que é muito menos. Vou deixar esses vídeos aqui como card para você olhar na sequência no finalzinho desse vídeo, tá? Mas bem, voltando aqui, foi uma dessas entrevistas que eu fiz aqui para a Europa. Na época, eu me lembro muito bem porque minha esposa estava para fazer uma certificação, então eu tinha saído com ela, levado ela com o carro para o local onde ela ia fazer a entrevista, deixei ela lá e saí para abastecer o carro. Quando eu parei o carro, o celular toca. Aí eu pego e digo, opa, aí o cara falou, Ricardo, aí eu entendi logo, né, que o cara estava falando já o trânsito, ele estava falando em alemão, e aí comecei a desenrolar, desenvolver a conversa com ele e percebi que ele queria me entrevistar, que estava disposto, mas que o cliente dele demandava um certificado. se eu não tinha essa certificação. Aí eu disse, bicho, eu não tenho não, nunca fiz isso não. Pronto, então eu faço o seguinte, eu vou mandar um link aqui para você, você faz essa certificação, porque esse é o pré-requisito, que vai constar que você tem essas habilidades, que você tem esse conhecimento, você paga e eu lhe reembolso no final, independente do resultado. Vê que massa, eu fiquei isento dos custos, pude participar de uma certificação e o cara ainda me pagou o dinheiro, ainda me deu o dinheiro de volta, ou seja, uma situação win-win das tops, entendeu, que você só sonha, né, assim, é como se eu chegasse a dizer, bicho, faz aí tal coisa, eu te pago, independente do resultado, vê que massa. Eu só sei que a ligação durou uns 45 minutos, no final, ele acabou resumindo tudo, a gente fez aqueles small talk, eles que tinham gostado bastante de mim, e aí eu pensei, putz, lá vem mais uma daqueles, mais um daqueles Scott's Challenge, que você perde mais um final de semana, e eu fiquei pensando, tanto é, que eu me lembro muito bem que quando eu saí desse telefonema, né, que eu tinha abastecido e tinha continuado para o trabalho, eu cheguei no trabalho, eu comentei lá com os amigos do trabalho, o valor era em dólar, eu não me lembro mais o quanto era exatamente, mas era um valor significativo, não sei se era 60, 80 dólares, alguma coisa assim, eu sei que eu tinha que pagar, e o cara disse que ia me reembolsar, então assim, eu também acreditei na palavra do cara, né, ele poderia não ter me reembolsado, e aí eu me lembro que lá no trabalho, o pessoal disse, bicho, tu não vai perder nada, a única coisa que pode acontecer é tu fazer a prova por não estar totalmente preparado, não se sentir totalmente preparado, e a prova, sei lá, o resultado for ruim, e aí tu vai ter um resultado ruim, o cara vai te reembolsar, mas aí não vai te contratar, e tu vai ficar lá com o resultado ruim, mas no mais, tu não tem nada a perder, então, mete a cara e vai embora, olha, aí eu ainda demorei um, dois dias, fiquei pensando, e no final das contas, eu resolvi, eu botei na minha cabeça, e eu disse, pronto, agora vai o racha, eu vou fazer esse negócio, e pra vocês verem como as coisas são, eu já vim me preparando pra essa, não exatamente pra essa certificação, era pra Java 8, a gente usava Java 6, se eu não me engano, e o Java 8 já tinha trazido um monte de coisa assim, entraram nos streams, Lambda, um pouco de linguagem funcional, e Java tava se desenvolvendo assim, numa direção legal, e eu tinha, nesse ano, apostado em duas linguagens específicas, enquanto todo mundo tava apostando em Ruby, que depois do Ruby, logo na sequência, caiu bastante, eu apostei em Java, e JavaScript, porque eu tinha certeza que as duas iam pegar o turnaround, que elas iam subir de novo, e JavaScript, já tava assim no hype, que tava subindo, e págino tava chegando, que tava na cola, e eu disse, se não, vou deixar a página pra depois, aí eu sei que, um, a prova durava, uma hora, só que era assim, você, quando você estartasse a prova, era uma hora corrida, se a internet caísse, já era, e, você não podia dar stop, nem pausa, e cada questão, quando você estartava a questão, tinha um contador também, então ela corria assim, eu acho que era 35 minutos, ou era 15, 10, alguma coisa assim, pra não te dar nem tempo, e você fazer uma consulta no Google, se você tivesse um computador aberto do lado, e você pensasse, eu via a questão, aí você digitava lá a questão, tentava, sei lá, hackear de algum jeito, ou de tampular de algum jeito, não tinha nem tempo pra isso, porque, no momento que você fosse abrir o Google, pesquisar, botar lá, entender as respostas, entender, buscar uma coisa, o tempo já tinha acabado, e aquela questão, era nada como, não concluída, e você não acertava, também não perder nenhum ponto, mas não acertava, e aí, eu sei que, foi uma parada assim, que o cara sua bastante, mas eu disse, agora vai ao racho, eu fiz esse, eu acho que uma hora, à noite, cheguei do trabalho, tomei meu, fiz um jantazinho, comi alguma coisa, eu acho que lá, por volta das 8, 9, fui fazer esse teste, e aí, era um estresse danado, porque, eu apertava em play, e o negócio lá, e eu, caramba, aí, eram múltiplas escolhas, algumas com 4, outras com 5 perguntas, então, eu já, por experiência mesmo, eu bati o olho assim, tentava excluir 2, 3, trabalhar aquele negócio da exclusão, ficava geralmente, 3 ou 2, que elas são muito parecidas, fazem isso de propósito, para aquelas casquinhas de banana, para você cair, e eu sei que eu, fui respondendo, e, acredito em vocês, se quiserem, eu nunca chutei tanto, na minha vida, inclusive, quando eu terminei, que era a última questão, que disse assim, você tem certeza, que você vai concluir o negócio, eu fechei os olhos, e disse, vai simbora, meu velho, quando eu abri os olhos, de novo, que apareceu assim, você foi aprovado, aquele negócio assim, cai, e aí você, ah, poxa, passei, pelo menos o dinheiro, não vai ser em vão, e eu não vou fazer feio, na hora de apresentar o resultado, lá para o cara, só que depois, tinha uma, duas, três fases, em negrito, assim embaixo, aí eu, peraí, primeiro, eu tinha me levantado, eu me lembro, eu fui na cozinha, peguei um copo d'água, porque estava quinto pra caramba, na sala não tem ar-condicionado, que não está no ventilador, aí bebi, aí sentei de novo, já estava mais calmo, e aí eu olhei assim, você pontuou, 90% melhor, do que todo mundo, que já fez esse tipo de teste, e no Brasil, você ficou em primeiro lugar, eu, não, não é possível, eu fiquei sem entender, eu digo, não, não é possível, e era Java 8, Java 8, eu tinha acabado de sair, assim, eu vinha estudando assim, um pouquinho, fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui, nada prático, não trabalho mesmo, porque a gente estava usando Java 6, mas, eu já tinha assim, um pouquinho de noção, mas eu não pensava que o meu conhecimento, estava tão bom assim não, e como eu falei para vocês, eu, achava que estava chutando, mas eu acho que foi aquele negócio, o feeling da minha barriga, e se não, é essa daqui mesmo, porque assim, bicho, num negócio desse, com tantas questões, você sai chutando, tudo é como você fazer uma prova do Enem, sem saber de nada e passar, sendo o melhor de todos, eu digo, não é possível, não tem jeito do cara chutar tanto, e acertar, e aí eu cheguei no outro dia, e conversei com os amigos lá do trabalho, e falei para todo mundo, e os caras, eita massa, não sei o que, me parabenizaram e tal, e eu sem querer acreditar nisso, e aí ficou aquele negócio, será que o cara vai me reembolsar, será que o cara vai me reembolsar, o cara me reembolsou, e essa é a certificação, que eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer aqui em algum lugar, e, super recomendo, vocês enxergarem, as entrevistas de vocês assim, com bons olhos, e, abraçarem esse desafio, porque, os benefícios que vocês tem disso, são enormes, esse foi apenas o segundo caso, e agora vamos para o terceiro caso, um caso também muito interessante, muito legal, e como se isso não fosse suficiente, agora vem o terceiro caso, que foi o caso, onde eu passei na entrevista atual, onde eu estou agora, graças, aos resultados, de uma outra entrevista, que eu já tinha, certo, ao código que eu tinha, ou à apresentação que eu tinha, e que se você não viu ainda, sugiro você assistir fortemente, vou deixar aqui também, como o caso, que se chama, como passar a entrevista do Teixe, sem enfrentar o Code Challenge, um vídeo muito hilário, onde eu passei, com vários constrangimentos, pelo menos eu jogo constrangimentos, e você vai rir bastante, dê uma olhadinha na sequência, muito bacana esse vídeo, mas eu não vou dar muito spoiler não, ah, e só um adendo, se você está gostando desse vídeo, se esse assunto é um assunto legal, se você gosta de assuntos assim, trazidos da prática, já deixa teu like aí, já dá um like aí, no canal, e te inscreve, para todo mundo perder os próximos conteúdos, que estão indo por aí, e sugiro fortemente, como eu estou no início, você já maratonar o restante, porque você vai ver, o tanto de conhecimento, que você adquirir, como sua taxa de acerto, e como suas convocações, vão melhorar, significativamente, mas aí, como foi que rolou, no emprego atual, o cara pediu, para eu apresentar, alguma coisa para ele, queria que eu apresentasse, algo da prática, só que aí, eu inventei uma história, disse que tinha assinado, em termos de, confidencialidade, na empresa, que também não era mentira, e que eu não podia abrir nada, mas que eu tinha, uma apresentação, um PPT que eu já tinha preparado, e que eu ia apresentar isso para ele, se ele estava disposto, ele concordou, para a minha surpresa, e foi assim que aconteceu, eu não passei por constrangimento nenhum, não passei por Code Challenge, não enfrentei o Code Challenge, e, o mais interessante de tudo, eu não tive, desconforto nenhum, porque, como eu tinha feito isso aí, há pouco tempo atrás, eu sabia tudo de A a Z, então, as coisas técnicas, que eu me pergunto também, foram super simples de se responder, porque, era tudo relacionado, aquilo que eu tinha apresentado, uma coisinha ou outra, que divergia um pouquinho, mas, no mais, ele ficou super satisfeito, com tudo que eu falei, mas, o mais importante, é você entender, nesse terceiro caso, que fica claro, que evidente, os benefícios, os benefícios, das entrevistas, o que é que isso traz para você, e a importância de você, estar se testando, de tempos em tempos, que é o que eu faço, porque isso também, te dá um horizonte, te dá um norte, para onde as empresas estão indo, o que é que eles estão mais perguntando, como eles estão entrevistando, nos dias de hoje, e, você olhar isso com bons olhos, porque isso te traz, uma vantagem, enorme, em comparação, são os outros, que fazem apenas aplicar, entenderam, essa dica aí, é muito massa, é muito foda, se não é o mais foda de todas, se você entender, que você, de vez em quando, mesmo você estando empregado, inclusive, eu sugiro você fazer isso, estando empregado, porque você não tem aquela pressão, você se sente muito mais confiante, e você vai enxergando, os benefícios, vai guardando, as coisas que você vai fazendo, guarda seus repositórios, que vão servir até depois, como referência, quando alguém perguntar, ao invés de você, não é apenas mostrar o currículo, você põe o link, lá para o seu GitHub, e suas contribuições, coisas que você já fez, então isso tudo conta, e conta muito, enxergava as suas entrevistas, dessa maneira, gostasse desse vídeo, e só abrir um pouquinho, teu horizonte, te deu algumas ideias, se sim, já deixa teu like, e te inscreve, nos próximos vídeos, que vem por aí, eu vou deixar, aqui embaixo, minhas redes sociais, eu tenho TikTok, Instagram, Telegram, me manda mensagem, no private, no direct, se você estiver buscando, para alguma coisa, eu vou ter o maior prazer, de te ajudar, me convida, porque aí eu passo a te conhecer, vou deixar alguns links também, que podem ajudar vocês, se vocês estiverem, passando por esse processo, de relocação agora, fiquem à vontade, para entrar em contato, fazer alguma gestão, sei lá, que vocês acharem legal aí, compartilhem isso, com alguns amigos, de vocês, que precisam saber disso, que estão nessa situação, atualmente, precisam de, de uma ideia, de alguma coisa, de um norte, esse canal aqui, dá muitas ideias, muitas dicas, de forma gratuita, então eu não vou ter que gastar, nada com isso, certo? Basta assistir os vídeos, beleza? Então é isso aí pessoal, estou indo, e até a próxima!